A prefeitura de Salto anunciou a ampliação do rodízio de abastecimento de água para a população da cidade por conta do tempo seco. O nível do Ribeirão Piraí, que abastece 80% da cidade, é crítico. Veja na reportagem. O nível do Ribeirão do Piraí impressiona. Em uma situação estável, a água deveria estar no número 20 dessa régua. E como a gente pode ver, está bem abaixo do zero. O cenário é preocupante. Isso porque o Ribeirão abastece 80% da cidade de Salto. Desde abril nós recebemos um alerta meteorológico, tanto da área SPCJ como do Sistema Nacional de Meteorologia, dizendo que a gente ia passar pela pior estiagem dos últimos 100 anos. E isso acabou se tornando uma realidade. Realmente nós estamos passando pela pior estiagem que nós já tivemos. Inclusive maior que aquela de 2014, que muitas pessoas se recordam dela como sendo muito difícil. O rodízio no abastecimento de água começou em junho na cidade. Porém, com um esquema diferente. Eram 12 horas sem abastecimento e 36 horas com água. No fim de julho, o nível do Ribeirão Piraí chegou a melhorar. E o rodízio foi suspenso por cinco dias. Mas agora, o momento é outro. Com o cenário atual, foi preciso intensificar o racionamento de água. Vai acontecer dia sim, dia não. Para isso, os bairros da cidade foram divididos em dois grupos. Os moradores ficam 24 horas com o abastecimento suspenso e 24 horas com o fornecimento. Tem que economizar água, né? Se também não está chovendo, então quer que saia água de onde, né? Cada um tinha que ter a consciência, né? De não estragar tanta água quando tem água na torneira. Eu acho que não é necessário lavar a calçada com uma mangueira de água. Então, tipo, eu acho que está sendo bom. A previsão é que o rodízio permaneça até outubro. Enquanto isso, a concessionária responsável pelo abastecimento de água na cidade estuda novas estratégias de captação. As orientações são as de sempre. Não fazer uso demasiado de água, não lavar a calçada com mangueira, banhos mais curtos. Se puder fazer o reuso da máquina de lavar, para poder lavar quintal, para poder molhar as plantas. E também tomar cuidado, porque a nossa fiscalização está atenta. Varrição de água de calçada com mangueira gera multa. Essa multa é de um terço do salário mínimo. Tem que ter consciência. Olha mais informações sobre os horários do rodízio e os bairros na página oficial do SAI de Salto. no endereço que aparece aí no vídeo, saisalto.sp.gov.br.